E sai, Coldolls! As Monecas de Intifina! Há muitos anos atrás, Fuderleia aproveitou a passagem do cometa Rai pelo planeta Terra para amarrar sua irmã na rota do cometa, acima do Everest. Como Fuderleia era muito boa de matemática, ela errou os cálculos, e o cometa passou batido por sua irmã. Malfada que só, Fuderleia congela a Gigi em um frigorífico para tentar atingir o cometa na irmã, 80 anos mais tarde. Eita, Fuderleia! Quebrando o gelo da irmã! Isso! Amaral era bem alto pra não ter erro dessa vez, hein? Ih, Fuderleia! Errou de novo, sua burra! Stephen Hawking, dá uma dica pra Fuderleia, vai! Ô, Fuderleia, 48 vezes 68, sua estúpida! Dessa vez não tem erro. Stephen Hawking não erra em seus cálculos. O cometa se aproxima. Ai, que triste! Eu amarrava como algum cantor de qualquer coisa, Não! É só não! A Gigi ou quem é ozão do multinedro? Não! E aí, quem? Puderleia matou o Gigi. Não o cometa gale, né? Mas o que interessa é que a Gigi morreu, pô. Eu amarrava como algum cantor De qualquer peixe, de cada dia